Muito bem, então eu estou aqui com o Nicolas e o Vinicius, que são os responsáveis por toda a elaboração do conceito, né, do trailer, da logo, da Liberty Game. E eu queria perguntar pra vocês como que foi essa experiência, como vocês chegaram nessa conclusão final com todo o projeto pronto, a logo, enfim, como que vocês chegaram nesse resultado final? É, então, a gente teve, a gente já era expoente, um estúdio criativo aqui de Brusque, com foco em storytelling, e a gente, o Samuel, que é o organizador da Liberty Game, chegou pra gente com o desafio de lançar a Liberty Game antes de falar que era a Liberty Game. Então a gente teve que construir todo um conceito por trás, que era a Unilevel, que era essa nova geração de pessoas, esse novo modelo de trabalhar com game office, deixando game office de lado. E a partir disso, a gente, com contatos muito bons, com contatos de vários lugares, com arquitetas, com o Motion, que trabalhou com a gente lá de Washington, nos Estados Unidos, a gente conseguiu co-criar isso tudo e transformar isso nesse resultado que a gente viu hoje aqui. E como que foi esse preparo todo pra vocês chegarem nisso? O conceito da logo? O que que vocês pensaram inicialmente pra que isso acontecesse? Basicamente, com a conversa entre todo mundo, a gente chegou nesse resultado. Como era nova geração, tinha que ter steps pra chegar nisso. Então, a galera nova, uma galera que nunca foi aceita no mercado, e que eles tinham que vir com tudo e mostrar grandiosidade. Então, foi na co-imersão das nossas reuniões, não tem como não chegar no resultado final que seja agradável sem todo mundo estar por dentro do projeto. Pro futuro agora, que vocês vão estar trabalhando todo mundo junto, o que que vocês estão pensando agora em relação à Liberty Game? Começou assim, esse foi o passo inicial, assim, a gente conversando com o pessoal da Havan, do Liberty Game, a gente projetou esse passo inicial, que era o New Level. Então, daqui pra frente, é só esperar os resultados chegarem pra gente conseguir co-criar outras campanhas, outros conteúdos que também agreguem esse lado do eSports, esse mundo que tá crescendo hoje no Brasil. Mas, enfim, muito obrigada ao Nicolas e ao Vinícius, e obrigada a você que nos acompanhou aí com o Meia Lua. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.